Depois do sofrimento com as invasões e destruições sofridas pelo povo aparentemente esquecido, Deus intervém em seu favor. Os montes inimigos são julgados, mas o monte de Israel receberá bênção. Mais uma vez, Edom representa os inimigos do povo. Nesta profecia, Deus contrasta seu juízo divino com a restauração do povo, que será tanto física quanto espiritual. Assim, o Senhor cumprirá sua promessa com um propósito eterno. A profecia é dirigida aos montes de Israel, representando assim o povo de Israel de maneira completa. Deus se apresenta como o inimigo dos inimigos do povo, que passaram a acreditar que haviam derrotado a Deus. Então, ele responde que, por sua honra, iria castigá-los. O que eles queriam derramar sobre Deus e seu povo, agora cairia sobre eles mesmos. Uma vez apresentados a condenação e o juízo dos que abusaram do povo de Deus, o profeta se dirige à terra e ao povo. Ele apresenta promessas de Deus como obra direta dele. Como a produção da terra, ele menciona que a graça de Deus está com eles. Como primeira medida, eles se multiplicariam e habitariam nas cidades, uma volta que seria permanente. O povo tinha consciência de que o dono absoluto era Deus. Então, o inimigo que tomou a terra confrontou o Senhor. A partir de então, o povo não seria mais zombado entre as nações. Deus não havia se esquecido de suas promessas. Mesmo que eles tivessem pecado e sido expulsos da terra, essa promessa seria cumprida em seus descendentes. Sabe de uma coisa? As promessas do Senhor são seguras. A partir do verso 16, começa uma nova mensagem. A palavra do Senhor veio a mim, onde se menciona as razões pelas quais Deus castigou o povo. Em primeiro lugar, as desobediências da lei cerimonial, a violência sobre a terra e a contaminação com ídolos. O Senhor sofreu porque seu nome foi profanado à vista das nações e o fato de o povo não ter mostrado uma mudança, que merecesse restauração, também trouxe sofrimento ao coração do Pai. Não haviam realizado nenhum ato que merecesse o favor de Deus através do perdão. Somente pela graça de Deus, o Senhor tomou a decisão de levá-los de volta à terra. Portanto, como é o primeiro passo, Deus promete devolvê-los à terra e depois purificá-los completamente de suas impurezas. Assim, regenerar o povo, dando-lhe um novo coração e pondo nele um novo espírito, essa seria parte do plano grandioso do Senhor. A obra de Deus não é feita porque as pessoas merecem. Não, não. A obra de Deus é feita para demonstrar a sua grandeza, santidade e misericórdia. Deus pode mudar e restaurar aquele que se afastou dele. Contudo, isso não acontece por fatores externos da própria vida. É pela obra do Espírito Santo que a mudança é alcançada. Esse novo estágio de relacionamento com Deus é uma experiência de fé na qual o homem ideal, o ser humano ideal, vem plenitude com seu Criador. Quero você plenitude na vida, aproxime-se do Pai Celestial. Amém.